Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec e hoje eu trago para vocês a análise completa do UMI Super esse smartphone que tem especificações incríveis 4 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno um processador octa-core então é um dispositivo incrível e também com uma bateria espetacular de 4000 mAh para você adquirir o seu, basta clicar aí no link que vai estar na descrição do vídeo o link da GearBest, uma loja super confiável é só clicar e adquirir o seu aparelho então, bora lá ver a análise completa do UMI Super Então galera, vamos começar falando sobre o design e dimensões do aparelho ele possui 7,5 cm x 15,8 cm e uma espessura de 8,5 mm e pesa 185 gramas na sua parte superior, temos aqui o seu sensor de luminosidade e proximidade o seu alto-falante para ligações a sua câmera frontal na parte de baixo, temos aqui o seu botão o seu botão Home e os botões que ficam escondidos aqui são os botões para voltar e multitarefa ficam escondidinho aqui, mas eles estão aqui e esse botão aqui também funciona como LED de notificações é muito maneiro, muito bacana na lateral direita, temos aqui o seu botão Liga e Desliga e os seus botões de volume e nada mais na lateral esquerda, temos aqui esse botão personalizável e é também um botão para você colocar o telefone para vibrar e tirar do vibrar é muito bacana temos aqui a sua gaveta para colocar os seus chips ou o cartão de memória aqui na parte de baixo temos aqui o seu alto-falante, microfone e o seu conector tipo C e as linhas da antena e na parte superior temos o conector para fone de ouvido e mais linhas de antena também para dar uma boa captação de sinal na parte traseira temos aqui o nome do aparelho super algumas informações aqui a logo da UMI leitor de impressão digital temos aqui o seu flash dual-tone e sua câmera traseira e mais um microfone aqui em cima essa parte aqui diferenciada é de plástico e a parte da carcaça toda é de metal é um aparelho muito bonito é um pouco pesado um pouco grosso mas é devido a sua grande bateria que a gente vai ver mais para frente mas realmente ele é lindo um aparelho muito bonito eu particularmente gosto muito desse dourado fosco então boa pegada e muito bacana esse aparelho realmente bom, agora vamos falar dos seus sensores e conectividade ele possui o sensor de luminosidade acelerômetro, gravidade, proximidade bússola, giroscópio, RAW e o sensor biométrico obviamente nas suas conexões ele possui Wi-Fi dual-band GPS 4G como vocês podem ver aqui 4G funcionando normal para que vocês sabem minha operadora é vivo Bluetooth 4.2 tem a conexão OTG que permite você ler pendrives no aparelho Wi-Fi direct e possui rádio FM o que é muito legal aqui ó rádio FM só conectar o fone de ouvido e aproveitar ele é um aparelho dual-chip tá e também aceita cartão de memória mas é aquele esquema de gaveta compartilhada ou dois chips ou um chip e o cartão de memória agora vamos passar para a tela do aparelho ele possui uma tela LCD IPS da Sharp de 5,5 polegadas com uma resolução Full HD ou seja 1920x1080 pixels com uma densidade de 401 ppi e com proteção Gorilla Glass 3 com a borda 2.5D que é essa tela que tem uma curvatura um boleado aqui na parte das extremidades dela que é muito bacana dá um design bem bacana vou mostrar aqui na galeria algumas imagens essas imagens aqui para que vocês possam ver a qualidade da tela realmente a qualidade é incrível dessa tela não é uma tela AMOLED nem Super AMOLED mas ela entrega sim uma boa qualidade um bom preto que te dá um ótimo contraste como vocês podem ver aí realmente é muito boa essa tela pixel nem se fala você não consegue enxergar nenhum pixel nessa tela tudo que você for assistir aqui você vai ter uma ótima entrega e uma ótima experiência de visualização vou mostrar aqui os ícones vou tentar dar um foco aqui realmente não se enxerga nenhum pixel nessa tela agora vamos falar do seu processamento e memória ele vem equipado com o processador Mediatek Helio P10 é um processador octa-core ele é composto de um quad-core de 2 GHz Cortex-A53 e mais um quad-core de 1.1 GHz também Cortex-A53 na GPU temos uma Mali T860 4 GB de memória RAM 32 GB de armazenamento interno que podem ser expandidos até 256 GB isso é excelente e tudo isso rodando no Android 6.0 mas já está previsto aí a atualização dele para o Android Nougat ou seja, o Android 7.0 desempenho no uso diário ele é simplesmente incrível ele não vai te deixar na mão em nenhum momento ele abre tudo com muita facilidade com muita fluidez realmente me surpreendeu bastante esse aparelho vou abrir aqui alguns aplicativos para que vocês possam ver tá? e abrir aqui o AnTuTu lembrando que vai ter o teste completo do AnTuTu aí na descrição do vídeo 49.158 pontos é uma pontuação realmente muito boa e agora vou abrir aqui os jogos para que vocês possam ver aí o desempenho dele abrir primeiramente o Asphalt 8 depois vai sair um vídeo completo dele na execução de jogos pesados que a gente vai estressar o aparelho aí ao máximo para ver como é que ele se sai com os jogos aproveitando também para que vocês ouçam a qualidade do áudio ele tem um áudio muito baixo eu achei realmente muito baixinho ó é muito baixinho esse áudio mostrar aqui para vocês que está na máxima resolução o jogo ó resolução alta deixa eu voltar aqui e vamos jogar esperar aqui o carregamento está aí já carregou realmente é um aparelho muito rápido está aí rodando tranquilo sem problema nenhum desempenho eita bati bom deixa eu sair aqui sair direto do jogo como sempre faço abrir aqui o Modern Combat 4 também um jogo pesado esperar o carregamento pronto já carregou realmente carregamento muito rápido me surpreendeu bastante vou colocar aqui nova partida e vamos lá pronto já carregou e vamos lá está aí rodando bem tranquilo ele não aquece muito durante os jogos aquecimento normal obviamente está usando aí a GPU do aparelho o processamento ele vai realmente esquentar um pouco mas nada fora do normal vou sair aqui sair diretamente para o multitarefa e voltar e voltar para o Asphalt 8 está aí jogo pausado voltei voltei tranquilo afinal ele tem 4 GB de memória RAM e o gerenciamento é realmente muito bom mesmo lembrando que o teste de jogos completo vai sair em breve então isso aqui é só para que vocês possam ter aí uma prévia do desempenho do aparelho sair novamente direto aqui voltar para o Modern Combat jogo também pausado rodando sem problema algum então como eu falei o desempenho dele realmente é incrível você não vai ter problema nenhum com relação ao desempenho neste aparelho agora vamos falar da câmera bom chegamos aí eu acho que na parte onde ele se saiu pior vamos dizer assim sinceramente eu esperava um pouco mais da câmera desse aparelho ele possui uma câmera traseira da Panasonic de 13 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels a câmera é boa mas nada além disso a maioria dos smartphones possui esse problema com fotos noturnas mas com ele não é diferente as fotos ficam bem ruins da noite e o problema é que não é só a noite algumas ocasiões com boa iluminação ele também peca um pouco na qualidade das fotos outra coisa também que eu não gostei com relação a câmera é que a máxima resolução de filmagem é HD nem Full HD é então eu não gostei muito por isso não vai ter aí na descrição do vídeo uma gravação uma filmagem com ele porque em HD vocês vão ver juntamente com as fotos com as fotos e a filmagem que vai aparecer logo após no slide para vocês comprovarem a qualidade das fotos e da filmagem do aparelho do aparelho a gravação a filmagem do UMI Super esse smartphone da UMI que vem equipado com processador Helio P10 octa-core de 2 GHz 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno conta também com uma GPU Mali T860 e uma bateria monstruosa de 4000 mAh o foco da filmagem dele é o foco de toque a máxima resolução infelizmente é de apenas 720 pixel no caso a resolução HD voltando aqui vamos falar da bateria que aqui ele tem moral são 4000 mAh de bateria com carga rápida e realmente é uma bateria muito boa comigo ela durou o dia inteiro com uso intenso chegando aí no fim do dia com 15% a 20% lembrando que eu deixo aí o GPS Wi-Fi e brilho ajustável em tempo de tela foi preciso 9 horas para drenar ela por completo e o teste de tela é feito aí com YouTube reprodução de vídeo do YouTube direto aí sendo que Wi-Fi obviamente tem que estar ligado com brilho no médio sem estar no brilho ajustável sem dúvida com uso simples essa bateria aí vai durar dois dias completo sem problema algum tá e para finalizar vamos falar aí dos diferenciais que o aparelho possui sem dúvida alguma o seu grande diferencial o seu custo benefício estamos falando de um smartphone com especificações de top né por um preço bem atraente são 4GB de memória RAM processador LP10 octa-core então realmente é um aparelho com um ótimo custo-benefício tá vamos aqui nas configurações primeiramente essa configuração aqui é muito legal do download turbo o que ela faz quando você está querendo fazer um download rápido ela une a velocidade de download do seu Wi-Fi e da sua operadora deixando aí o seu download bem mais rápido é muito legal outra configuração bacana dele é o Arlequin LED esse aqui ó que é a configuração desse LED de notificação o que é muito interessante você pode colocar a cor que você quiser tá em cian eu vou colocar violeta e já muda a cor mudar a violeta eu vou colocar red já muda a cor é muito legal isso aqui o LED fica ligado o tempo inteiro mas não gasta bateria é só mesmo pra ter aí um design bacana colocar verde ó então você deixa aí o LED na cor que você quiser e aqui você configura pra ligações quando você receber uma ligação a cor que você quer que toque eu quero que toque que mostre amarelo vai mostrar amarelo quando receber uma ligação então essa configuração aqui também é muito legal outra configuração é o short button que é esse aqui ó é a configuração desse botão aqui do lado como eu falei ele coloca o telefone pra vibrar e tira o telefone do vibra então e com isso com o toque pressionando e segurando eu vou mostrar aqui pra vocês ó eu vou segurar é porque tá dentro das configurações do botão peraí vou segurar aqui ó já colocou pra vibrar segurei novamente tirou do vibrar aqui em cima como vocês podem ver então é muito legal e naquela configuração você é dá uma função a ele para o toque rápido só em clicar por exemplo aqui tá configurar eu clico uma vez ele já vai e abre as configurações e você pode colocar o que você quiser vamos colocar aqui câmera clico uma vez ele vai e abre a câmera então é muito legal ter um botão personalizável aí no seu aparelho essa função 10 gostei bastante é outra função é buttons que você pode colocar aí se você preferir os botões virtuais aqui no android eu particularmente não gosto então eu vou escondo e fica aqui o botão de voltar escondido e aqui o botão de configurações da tela inicial então é muito bacana e vamos ver agora o leitor de impressão digital aqui em segurança impressão digital digitar aqui o pin leitor de impressão digital é muito bom não é o melhor que eu testei mesmo esquema é só você colocar eu já cadastrei esse dedo mas é o mesmo esquema coloca o dedo aqui diversas vezes e você vai é porque o mesmo dedo ele não lê estou colocando outro dedo aqui esse aqui coloca o dedo várias vezes que ele vai pegando a sua digital e pronto configuração feita vou desligar aqui para que vocês possam ver vou colocar o dedo que eu cadastrei e ele vai e peraí e desbloqueia tá vendo não é um sensor muito rápido mas cumpre coloquei o dedo coloquei o dedo não pegou dessa vez ó agora pegou tá vendo não é um sensor muito rápido mas ele cumpre falha pouco como eu falei não é o melhor que eu testei obviamente mas é um sensor de leitor de impressão digital muito bom quase que não sai agora vamos falar da ROM do aparelho que é a interface do aparelho ele vem com um Android quase puro é uma ROM bem limpa tá sem pouquíssimas alterações tá não é a Google Online Lout né como vocês podem ver porque tem algumas modificações mas é um ROM totalmente estável tá não tem problema nenhum de bug nem nada então você vai ter aí realmente um telefone com uma ROM bem tranquila não gostou dessa interface coloca outra coloca uma outra Lout eu particularmente gosto muito da Google Now Lout ou da Nova Lout só mudar e você vai ter aí o aparelho do jeito que você quiser tá e o que eu achei do aparelho bom eu gostei muito do aparelho pelo preço ele vale muito a pena é um aparelho excelente desempenho como vocês puderam ver é realmente excelente a tela é muito boa o botão personalizável aqui é muito legal a personalização desse LED de notificações esse botão home também é muito bacana a bateria nota 10 tá ó a gente começou a análise aí com 99 ou 100% se eu não me engano e como vocês podem ver aqui deixa eu ver se eu foco aqui para que vocês vejam 97% mexi no aparelho análise tá aí com o que? com uns 15 minutos pelo menos 15, 17 minutos joguei e vocês podem ver que a bateria demora muito para descer realmente o grande ponto forte desse aparelho está aí na sua bateria e no seu desempenho e o ponto fraco que eu posso ressaltar é a sua câmera nada aí de muito ruim mas você não vai ter aí umas fotos de excelente qualidade tá beleza? galera a análise foi essa eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um joinha aí se não gostou deixa um joinha também que não custa nada se inscreve no canal que em breve teremos outros vídeos lembrando link para compra na descrição do vídeo link da Gearbest pode fazer parcelamento então tá show então até o próximo vídeo galera valeu tchau 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 tchau